Quando eu abrir minha mão, eu pergunto essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certo de que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o temor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção E se eu chorar e o salmo olhar meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Quando eu abri minha perganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certo de que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o temor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção E se eu chorar e o salmo olhar meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Muito bem, estamos felizes de poder lançar essa campanha Que tem um foco em sensibilizar a nossa comunidade gaúcha Pra doação de roupas com antecedência ao frio Mesmo que o frio não tenha chegado ainda com intensidade É importante que as pessoas se antecipem Para que nós possamos alcançar esses agasalhos Antes do frio chegar E também querendo sensibilizar a todos Pra doarem roupas infantis Muitas vezes as roupas infantis acabam ficando dentro de casa Porque vão ser repassadas a um irmão mais novo A um sobrinho, a um primo Então é muito mais difícil conseguir arrecadar roupas pras crianças Mas as crianças que são carentes precisam também dessas doações Então é importante que a comunidade gaúcha se sensibilize Se mobilize para doar também roupas infantis Queremos as emoções, a flor da pele de todos Com um ato de solidariedade, de engajamento nessa campanha Para arrecadarmos um grande número de roupas E aquecer o inverno de todos os gaúchos Sim, temos postos de coletas em todo o estado Unidades de corpo de bombeiros Unidades da Brigada Militar Prefeituras que se engajam Também na iniciativa privada Há engajamento em supermercados Em outras unidades comerciais Que se mobilizam junto conosco na campanha Somos gratos às empresas Às empresas de comunicação Que nos ajudam também A fazer pela mídia A mobilização da nossa sociedade gaúcha Para que possamos arrecadar Grande número de passos juntos Estamos aqui na campanha do Agazane Palácio Piratini Denis Alessandro aqui Denis, podemos dizer que é uma campanha Muito mais do que solidariedade É uma campanha de muita humanidade Perfeito, Sérgio, falaste tudo O grupo Zafra apoia desde o início A campanha do Agazane Não poderia ser diferente Porque é uma questão de humanidade Uma questão social E uma causa muito nobre As 36 lojas vão ter a possibilidade De receber doações Mas vamos também dizer Deixar bem claro Coisas boas para as pessoas O caúcho merece coisa boa Sim, sim As nossas 36 lojas estão recebendo 34, porque tem duas em São Paulo Então a 34 aqui no estado A gente está recebendo Tem caixas lá para receber As roupas das doações Dos nossos clientes E toda a comunidade Que quiser ajudar o governo do estado Nessa campanha E nós somos muito gratos Os nossos clientes participam bastante disso Denis, todos os anos Vocês participam Mas parece que esse ano Iniciou mais cedo Eu acho que vai ser sucesso absoluto Sim, eu acho que foi uma bela iniciativa Da secretaria Porque tem que iniciar antes Porque as pessoas doam E existe a triagem Por parte do governo Para distribuir isso Para as primeiras damas Dos municípios Parabéns para o Zafo Obrigado querido Obrigado Estamos hoje aqui No Palácio Piratini Governador do estado Reunindo as principais entidades Do estado do Rio Grande do Sul Para a campanha do gasalho Antecipando Uma arrecadação De agasalhos E as principais entidades Hoje Protagonistas Entidades humanas Estão hoje aqui E eu tenho a honra E o prazer de receber O doutor Alcides Mandelis Porque é médico E é também Diretor de sustentabilidade Da Unimed Federação Doutor Alcides Podemos dizer Que muito mais Do que uma campanha do gasalho É uma campanha humanitária É Para nós da Unimed Estar engajado Nessas ações sociais É muito importante A federação Vem se caracterizando Por investir muito Em sustentabilidade Tanto no meio ambiente Quanto na sustentabilidade econômica Do Estado E agora Também na parte social Além da parte cultural Até aproveitando o ensejo Nós temos agora Dia 17 de maio O décimo fórum Com presença aí De muitos intelectuais Renomados do mundo inteiro E entre eles O Leonardo Mourinho de Norte De reflexão Reflexão Vamos falar sobre Diferenças Diversidade Sobre saúde Enfim Cultura É um fórum muito bonito Que vai acontecer aqui No Teatro São Pedro Aqui na frente Aqui na frente No dia todo Do dia 17 E essa campanha aqui Fala por si É uma campanha tradicional E que eu acho que toca Nas coisas mais preciosas Que nós temos Que é um mínimo De solidariedade Com nossos irmãos Menos 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 ricos Menos aquinhoados E que não pode sofrer Fisicamente O frio E E essas verdadeiras Humilhações Ao país A nós mesmos Se deixarmos isso acontecer O país viveu Uma situação Econômica e política Dramática Provavelmente Não houve nada Igual na história Nos últimos 40, 50 anos Mas o gaúcho Na dificuldade O espírito do gaúcho Na dificuldade Ele se une E se torna Cada vez mais Mais do que solidário Humano Isso E Numa sequência De bons governadores O atual governador Acho que modernizou Muito Essa comunicação Essa afinidade Que a gente toda tem E a gente está aí Para colaborar Mais uma vez Unimed Federação Instituto Unimed Enfim Tudo que nós Puderamos fazer Com as nossas 27 filiais Que cobrem Todo o interior Do estado Nós vamos fazer Doutor Alcides Parabéns aí Por participar Dessa campanha Do agasalho Aqui no Palácio Piratini Junto com o governador Do estado Também parabenizar aí Para o décimo Fórum Da Unimed Federação Que vai acontecer Aqui no Teatro São Pedro No dia De maio 17 de maio Sexta-feira 17 de maio Muito obrigado Doutor Alcides Eu que agradeço A vocês a oportunidade Muito obrigado Tudo aquilo Que você oferece Com a secretária Aqui de comunicação No Palácio Piratini Na campanha Do agasalho Daniel, podemos dizer Que esse ano Iniciou mais cedo De uma forma Muito mais inteligente Porque às vezes As pessoas recebiam Faltando 15 dias Para terminar E uma coisa Que tu salientou Que chamou muito A atenção hoje É que as pessoas Tem O gaúcho Tem o costume De doar O que não serve Não, acho que tem Que doar Uma coisa boa Para valorizar A doação Não é isso? Exatamente A gente quis começar Mais cedo Para que quando Chega o inverno As pessoas Tenham roupas Que é o que a gente Conseguia Às vezes a gente Via campanhas No ar E nós estávamos Em casa Totalmente abrigados E precisamos Chamar a atenção Também para a doação De roupas Para crianças Porque a roupa infantil Ela acaba ficando Dentro de casa A gente vai passando De um filho para outro Para um primo Ou guardando de lembrança Nós precisamos apegar Porque as crianças Estão precisando Vamos aproveitar Essa oportunidade também Trazer já em condições Não precisar Para que Uma mão de obra As pessoas 3, 4, 5, 6 12 peças Fica mais fácil Mas com certeza Com certeza E se a gente pode A nossa morte desse ano Como tu viu ali Foi a gratidão Porque se tu consegue Fazer em casa Uma sacola com roupas Uma mala com roupas Separar Que seja essa roupa Que eu estou usando Uma roupa qualquer Nós que temos Que ser gratos mesmo Gratos Para poder do ar Parabéns aí Muito obrigado Eu que te agradeço Estamos aqui com o secretário De justiça, cidadania E direitos humanos Catarina Paladini Secretário Um momento Onde o Brasil Vive uma situação Dramática Econômica E até política E o governo Do estado Tem uma iniciativa Antes de iniciar O inverno A campanha Do agasalho Isso mostra Que o governo Está atento As necessidades Dos mais carentes É verdade O papel do estado É um olhar De sensibilidade Apurado E antevendo As situações futuras Nós vivemos Uma condição Geográfica Que nos favorece Muito a questão Aqui do sul Do país E tal Mas é verdade Que aqui O nosso inverno É infinitamente Mais frio Mais rigoroso Que as demais regiões Da nossa federação Então parabenizo O governo Pela disposição De produzir Uma campanha Bem organizada Mobilizada Envolvendo vários Atores da sociedade Civil E também De governo Governamental E isso dá amplitude De a forma solidária Que a gente quer Conduzir Uma sociedade Mais humana Igualitária E justa E esse é o espírito Do Galufo Com certeza É o que nos une Temos várias diferenças De clube De entendimentos políticos Mas num momento De dificuldade Estamos sempre Unidos e hermanados Obrigado secretário Grande abraço Secretária Eu queria que a senhora Falasse sobre a importância Da doação de peças Que estejam em boas Condições de uso Eu enfrentei Esse problema em Porto Alegre Enquanto primeira dama De estar com itens Que não tinham As mínimas condições De serem doadas Então é importante Que as pessoas Entendam Que um programa Como este Ele não deve ser visto Pela comunidade Como sendo um programa De descarte Mas um programa De doação A doação Pessoal Que vai atender Uma necessidade Premente Que está lá na ponta E que isso Tem que ser visto De uma forma diferente Roupas que estejam Em bom estado Roupas de cama Toalhas de banho Toalhas de rosto Cobertores Cobertas Sapatos Fraldas infantis São todos itens Que compõem Sim Uma campanha do agasalho E existe um número Uma meta Esse ano? Nós não estabelecemos Nós não estabelecemos Nós não estabelecemos Metas Por entender Que à medida Que esses itens Foram chegando Eles vão sendo Imediatamente Destinados O critério é As entidades Estarem credenciadas Nas prefeituras Municipais O governo do estado Doa para as prefeituras E as prefeituras E que fazem Essa logística De encaminhamento Desses itens Até o ponto final Que é Atendimento efetivo A população Que necessita Desses itens E desses abrigos Secretária Regina Podemos dizer que Esse ato Essa atitude De iniciar antes Porque às vezes As campanhas Chegavam a 15, 20 dias E já estavam terminando Então não cobria A função que deveria De prevenir E promover Uma situação agradável Para os mais carentes Foi a minha preocupação No mês de fevereiro Eu procurei a secretária Tânia E relatei para ele A minha experiência Enquanto primeira-dama De Porto Alegre Exatamente dizendo isso É necessário Que sejamos céleres Que sejamos Nos antecipemos As necessidades Que o inverno vai trazer E que ele não vai tardar A chegar E a secretária De comunicação Entendeu Imediatamente Que isso requeria Um planejamento Começamos a fazer Todo o detalhamento Dessa campanha Chegamos ao dia de hoje De uma forma A sensibilizar Não é conscientizar É sensibilizar A opinião pública Para que eles participem Dessas ações A comunidade tem que participar Numa atitude de solidariedade E de compaixão Porque é muito fácil Nós que temos condições De enfrentarmos o inverno Olharmos para fora E entender que o dia está frio A outra coisa É olharmos para o dia que está frio A dor de frio E sentir E ver a dor E sentir essa dor de perto Então Esse momento É um momento de reflexão É um momento de desprendimento É um momento de solidariedade E sobretudo desapego E ficou aqui bem claro Que é uma campanha Para doarem coisas razoáveis Boas Limpas Não é pegar lá do fundo do baú E entregar Isso não é descarte É campanha É uma campanha Quantas vezes Quando eu estava Como primeira dama Na prefeitura de Porto Alegre As pessoas doavam Por exemplo Sapatos Só um pé Sem cadarço Onde a gente não conseguia encontrar O outro par De forma alguma Roupas de crianças Absolutamente sujas Então Temos que ter um pouco Temos que ter um pouco De compreensão Que o que nós não queremos Para a gente A gente não pode querer doar Para o próximo O Brasil vive um momento Dramático Da economia Política Mas o gaúcho Na necessidade Parece Que ele dá as mãos Se une E fica forte E esse aqui É um grande exemplo Eu acho que não é só o gaúcho O povo brasileiro Ele é identificado Mundialmente Como um povo Que tem Um diferencial É um povo Que é solidário Que em momentos De dificuldade Sim Ele sabe Ele sabe Dar as mãos E ele sabe Participar Coletivamente De ações Em benefício Dos outros Secretária Parece uma coisa Meia Espiritual Uma coisa Mais sensível Mas eu acho Que quem mais ganha Não é quem recebe É quem doa Com certeza Sempre Eu acho que na verdade São os dois Quem doa E quem recebe Só que o ato De doar Ele tem que ser mais nobre Ele tem que ser um ato Que traga na sua essência Aquela disposição Em fazer com que O outro receba E esse receber Ele tem que ser visto Como uma troca Uma troca de afetos Uma troca de gratidão E o lado nobre É que as pessoas Não sabem de quem vem E tu nem sabe De pra quem vai Com certeza E aí está a nobreza Do geral Exatamente isso Agora essa campanha Eu fiquei muito feliz Porque como vocês viram Aqui o filme produzido Pela agência Matriz Matriz Ele traz Ele traz Também a presença Do cachorro Quando eu estive A primeira A frente da prefeitura Nós fizemos uma campanha Que foi divulgada Inclusive de página inteira Pela Folha de São Paulo Como uma campanha De inverno Uma campanha do agasalho Para pessoas Mais bichos Numa das campanhas Nós conseguimos arrecadar Foram Centenas de milhares De peças Para humanos Mas também tivemos 194 mil itens Doados Para os animais Entre cobertinhas Entre coleiras Entre potinhos E roupinhas A comunidade também Fez essa doação Uma das coisas Que chamou muita atenção Foi o engajamento Das empresas Zafaris Das entidades Sesc Farmácia São João Farmácia São João Com mais de 700 Unidades À disposição O Zafari Com 34 Lojas Aqui Dando esse apoio Isso mostra Que Que o setor Privado Está atento A essas demandas É a sociedade civil Conscientizada De que O poder público Necessita Deste engajamento De uma forma Sistêmica Para que a gente Possa enfrentar Todas as adversidades E as necessidades De quem mais precisa Nós estamos aqui Então na campanha Do governo Vamos aproveitar Vamos aproveitar um gancho Do governador Eduardo Leite Que sirvam as façanhas As novas façanhas De modelo A toda E elas servirão Com certeza O governador Eduardo Leite Ele está Determinado A deixar marcas No Rio Grande do Sul E que não são somente Marcas Relacionadas Ao crescimento Econômico A possibilidade De estabilizar As finanças Mas principalmente Que a gente possa Deixar um legado Ao povo gaúcho O gesto dele Entregar hoje A marca A jaqueta Durante a campanha Que gesto Que atitude Normalmente Se não fosse uma pessoa Desprendida Do jeito que ele é Essa jaqueta dela Ficaria com ela O resto da vida Por quê? Porque ela tem um significado Esse significado Um significado material Mas ele entende Que é só um significado material Que não é um significado espiritual Que não é um significado Humano Que não é um significado Que tem a ver Com uma sensibilidade Então ao doar Essa peça Que foi uma marca Para ele De uma ascensão política Mostra que pessoa Que nós temos Como governador do estado Tudo aquilo Que você ouviu Esteja certo Estamos hoje aqui No Palácio Piratini E nós temos A honra De receber A mais ilustre Gaúcha Dos últimos Meses Dos últimos dias Que é a Luísa Barbosa Que representou O Rio Grande do Sul De uma forma Extremamente Grandiosa E eu gostaria De saber A emoção de hoje De ser Protagonista A protagonista Da campanha Do agasalho Que é uma campanha Muito mais do que De solidariedade É uma campanha De um gesto humano Que os gaúchos Estão estendendo Muito mais Do que As mãos Os braços O coração E a alma Sim Eu fico muito feliz De estar aqui Nessa tarde Com todas as pessoas Cantando Que é uma coisa Que eu adoro fazer Que traz alegria Para as pessoas E eu acho Muito legal Muito bonito Muito lindo De ver Essa campanha Que é uma campanha Tão importante Que além das pessoas Levarem roupas Agasalhos Blusões Para as pessoas Que precisam Que não tem As condições De poder comprar Uma roupa De inverno Assim como O inverno Aqui do Rio Grande do Sul É muito rigoroso E tem muitas chuvas E muitas vezes Dá enchentes E a vida está dura A economia está dura Sim E daí As pessoas Fazem o bem Ao próximo E isso é muito lindo De ver É uma coisa Muito difícil De ver Hoje em dia E eu fico Muito feliz mesmo Que o Rio Grande do Sul Está fazendo Esse gesto Tão nobre Para as pessoas Se você fizesse Aqui o lançamento Da campanha Campanha do agasalho Junto com o governador Com os secretários Aqui E quando tu cantou Tu simplesmente Deixou esse palácio Aqui Iluminado E arrepiado Isso Eu ensaio sempre Procuro sempre fazer isso Trazer isso para as pessoas Muita luz Muita alegria Que esse é um dos motivos Pelo qual eu quis começar A cantar Que é trazer alegria E amor para as pessoas Vamos chamar o Gilnei Também aqui O teu pai Sim O pai Vem cá um pouquinho aqui O pai A emoção aqui De ver A filha aqui Hoje A grande protagonista Da campanha do agasalho Emoção enorme Ver ela Participando Em uma campanha Tão Forte Significativa Que é Que nem ela mesmo falou É tão pouco Para quem doa E tanto Para quem recebe Tão grande Para quem recebe Como é que tem Uma filha tão famosa Orgulho Orgulho define É um orgulho muito grande Isso Como é que ela consegue Andar na cidade Como é que funciona O reconhecimento dela Aumentou enorme Tem que contar segurança Aumentou muito o reconhecimento E o carinho das pessoas também Hoje quando ela começou a cantar Esse palácio Ficou cada vez mais iluminado Conforme ela abria Sim O berro A voz Sim Ele iluminava mais E chegou um ponto Que as pessoas Ficaram arrepiadas Tu também ficou? Muito Por mais que a gente Sempre acompanhe ela Todo dia Praticamente cantando Cada vez uma emoção Diferente A gente sempre fica emocionado Luisa Muito coruja esse pai? Muito Sempre me apoiou Desde o início Fica mais nervoso Do que tu? Fica mais nervoso E a mãe em casa Está torcendo? A mãe está aqui também Está aqui também Cadê a mãe? Vamos trazer aqui A mãe aqui Estou aqui com a Dona Ângela Dona Ângela A emoção aqui De ver hoje a filha Sendo a protagonista Da campanha do Agazaga Assim é uma emoção E um exemplo Para ser seguido Porque é uma campanha Que faz parte Aqui do Rio Grande do Sul Como ela disse Uma campanha Que se faz necessário Então eu Tenho muito orgulho Da atitude dela Vim aqui hoje Como é que é andar Na rua com ela Vocês conseguem? Supermercado? Está muito complicado Está complicado E agora Ela sendo protagonista De uma das campanhas Mais importantes Campanha que a gente pode dizer Que é muito mais Do que humana Espiritual Isso aí mostra Não só a grandeza dela Como artista Mas como ser humano É importante isso A união do nosso povo gaúcho Em se juntar Para uma causa nobre Que é o bem Doar carinho Doar roupas Não é só um gesto De doar Né? Muito carinho Luísa Com esse pai Com essa mãe Não tem como Tu não vencer na vida Sim Porque eles me apoiaram Sempre muito Desde o início Foi um dos meus Grandes incentivadores A chegar na The Voice Que sempre me deram Muito, muito apoio E sem eles Eu não conseguiria Ter chegado até lá Eu vou me recorrer aqui A família de vocês Que sirvam as façanhas Da Luísa Barbosa De modelo a toda a terra Muito obrigado Obrigada Obrigado De nada Que é isso Obrigada Governador Quando o senhor Doa o agasalho Significa o significado A atitude É um de agradecimento Aos gaúchos Pela confiança Que depositaram no senhor Não, sem dúvida Esse processo eleitoral Ele foi de grande significado Aliás, eu só estou aqui Podendo participar Do lançamento Da campanha do agasalho Porque o povo gaúcho Me confiou Essa grande missão E durante o processo eleitoral Que me trouxe até aqui A peça de roupa Que eu doei Teve esse significado Me acompanhou Esteve em muitos momentos Junto comigo Nessa interação Com o povo gaúcho E agora Eu tenho a oportunidade De devolver De certa forma Esta emoção Através desta peça de roupa Só para encerrar Que sirvam as novas façanhas Da campanha do agasalho De modelo a toda a terra Sem dúvida A gente tem que olhar Para o passado com orgulho Mas a gente quer É o futuro Novas façanhas Obrigado Obrigado Transbordando toda a raça Em emoção E se eu chorar E o salmo Olha meu Sorriso Não se espante Não se espante Que eu tenho Tanto a minha força Para contar No